O êxodo rural, o crescimento das cidades e a disponibilidade de mão de obra nos meios urbanos são alguns dos fatores que vêm estimulando a produção de alimentos na cidade. A prática, que ganhou o nome de agricultura urbana, tem conquistado o espaço nos últimos anos na região sul. No município de Rio Grande, encontramos dois exemplos de produtores inseridos na zona urbana. Utilizando métodos de produção intensiva, mas com sistemas diferentes, os dois aproveitam-se das facilidades da zona urbana e a maior proximidade dos consumidores. A agricultura urbana permite o aproveitamento de mão de obra em tempo parcial, aumentando a renda dos trabalhadores. Além disso, muitos são oriundos do meio rural e têm facilidade para esse tipo de trabalho, como o ex-produtor rural Eliseu Foscarini, que resolveu apostar na hidroponia. A hidroponia na nossa região sul aqui é muito importante como uma alternativa de cultivo, um sistema novo que praticamente não existe na região sul. E o mercado consumidor tem na região, é um mercado que pode ser bem explorado, tem muita aceitação, está tendo uma boa aceitação do produto. E é um negócio promissor, assim, é um problema bastante que tem o alto investimento inicial na hidroponia. Isso não é só aqui, em qualquer lugar, porque você tem que botar uma tecnologia, tem que fazer funcionar e não dá para abrir mão de algumas coisas. Então, o investimento inicial é muito alto. Na região, a questão de luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar, são fatores que você tem que controlar. E na estufa, você consegue controlar isso daí, apesar de ter bastante umidade do ar aqui. Na hidroponia, não vem ocasionar doenças para as plantas. Não chega a atingir, porque o manejo adequado da estufa, você consegue adequar esses três fatores de uma forma ideal para o crescimento da planta que você cultiva. Assim, a agricultura urbana permite o aproveitamento de terrenos baldios e improdutivos em áreas verdes, melhorando o aspecto paisagístico das cidades e encurtando o ciclo de produção.